Opa! Ô moço! Oi bebê, tudo bom? Uma neném linda dessa tem nome? Como é que é seu nome, meu amor? Ah, caramba! Ó, não vou mentir pra você não, viu? Eu nunca vi uma menina tão linda num nome tão lindo quanto você. Eu vou arrumar o carro ali, se qualquer um desses caras que vier dar em cima de você aqui, eu sei lá, cê me fale que eu vou descer ele achibatada, viu? É aquele meio gordo lá? O que é que tem ele? E aí, cabrão, e aí? Ô mano, leva nós lá no trampo lá de pedreiro lá, meu irmão, ei! É pra pegar o trampo, 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 é pra pegar o trampo. É aqui, senhor, é aqui. Espera um pouquinho aí, viu? Ei, deixa eu perguntar um negócio pra tu aqui, mano, que eu tô vendo, apareceu um anúncio aqui pra mim no meu celular, macho, que tem um Uber aí que é 45% mais barato que o táxi, ó mano. Ainda bem que eu não sou táxi, acredito. Ah, ainda bem, né? Então, vamos embora. Aí, tamo chegando, aí. Ei, rapaz, é ali em cima, ei! Valeu meu Deus! Não tô entendendo nada. Rapaz, eu fiquei aqui, viu? Ih, é? Trampo é aqui em cima, ele tá indo pra onde, mano? Não sei. E aí, parceiro, o que que foi acontecer com o cara aí? É que é assim, né? Senta que lá vem uma merda! Tão lá no taxe, aí ele falou assim, Ei, é pra deixar aqui. Aí eu falei, Você é louco? Ele me deixou mil pontos? Ele, ah, é. Ela é, eu quero o taxe aí pra tu ver. Porra, não sei. É isso aí, mano, ó. Não pode deixar ninguém passar, não, porque se passar... É Black... Olha o, olha o taxista aí, parceiro. Tô, eu tô ganhando. Ele tá me tirando. Ali, ali. Tá falando pra mim, rapaz? Essa porra, olha esse cara aí. Taxista filho de rapariga. Vai, é Uber, é briga de Uber. Briga de Uber, taxista. Ih! Ah, esse aqui não é? É o do carro, é o do carro. Eu matei, eu saquei isso. Alguns momentos depois. O diabo tanto taxista é esse aqui, mano? Olha lá, olha lá, briga do taxista. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá brotando o chão. É, 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 é. Aí, correu, correu, olha lá. Pegue ele, meu Deus. Bagação, vai deixar aí. Tá com a marca. Bagação, bagação. Briga de Uber e taxista. Ele tá falando em russa. Ele tá falando em russa. Opa. Ô, moço. Oi, bebê, tudo bom? Olha só de ouvir falar. Dá até um arrepio, cê é louco. Uma neném linda dessa tem nome? Ai, obrigado Como é que é seu nome, meu amor? É Dick? Ah, caramba Ó, não vou mentir pra você não, viu? Eu nunca vi uma menina tão linda Num nome tão lindo quanto você É mentira Ei, dá um espacinho, vai lá, cara Na moral mesmo, é que eu te der rumo na porrada aqui, meu irmão Ô, Vick, quantos anos você tem, minha linda? 16 16? Ufa, glória a Deus Já ouviu falar das iniciativas Mopa? Já ouvi falar que deu uma... Que isso, rapaz Eu respeitei com a menina Tu tem curiosidade, não? É um grupo seleta, assim, sabe? Onde só as melhores pessoas têm direito de pegar, entendeu? Ai, entendi, rapaz Faça assim ou não? Diz sim, por favor Ei, dá licença aí, rapaz Vá lá, rapaz, a banda de frango Quero conversar com a gata aqui, meu irmão Ô, Vick, vem cá, Vick, vem cá Vamos conversar ali dentro, ali, vamos, na obra A zoada baitola Que horrível que ela venha, ó Caramba, até o seu andado é lindo, viu? Meu Deus Mentira Você tem namorado, alguma coisa do tipo Não fica assim, não, pelo amor de Deus Eu fico de frente, de frente, fique Não posso ver o celular assim, não Que eu já fico logo Isso aí, ó Então, você tem namorado, Vick? Eu não Você gosta de homem assim, Vick? Homem shapeado, assim Abaixa a mão, que o suvaco tá fedendo Ei, meu irmão, deixa de zoar daí Espera só um pouquinho, Vick, por favor Quem foi que falou isso daí, meu irmão? Mete o pé, irmão Vai, 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 vai Vai-te embora, carnice Então, neném Agora, finalmente, aqui a sós Você já namorou alguma vez na sua vida e tal? Já Já Prazer, meu nome é Lipão Shipadão, tá ligado? Prazer, meu nome é Gente, tá vendo? Queria saber se você não quer um dia aceitar sair comigo Beleza Tipo, tipo Eu tô passada Vem fazer o que? Você vai trabalhar de pedreiro aqui? Você não vai trabalhar disso não, né? Então, né? Não tenho que emprego Não É dinheiro? Tá precisando de dinheiro, é isso? Não Não me importa muito com o violão, entendeu? Ah, vai Não, mas a gente vai sair junto É sim Eu vou até arrumar um carro ali agora pra nós sairmos, tá bom? Porque eu não quero ver você trabalhando aqui com esse monte de macho, vai Machista Porque aqui é assim, aparece uma menina aqui, aí fica direto chegando Oi, bebê Oi, nele, não sei o quê É verdade Eu não quero ver você sofrendo esse tipo de atitude aqui não, entendeu, cara? Ok Ó, eu vou arrumar o carro ali, se qualquer um desses caras que vier dar em cima de você Aqui, eu sei lá Você me fale que eu vou descer ele a chibatada, viu? É aquele meio gordo lá? O que é que tem ele? Ele fez o quê? Tanto gordo, né, morro? Tanto em cima Tanto em cima Tanto em cima de mim E aí, e aí? E aí, Pipete? E aí? Qual foi? Ô, do fã da p*** Tá maluco, gordão? Tu vai apanhar aqui, gordão? Desse Meu Deus, vai apanhar pro meu Deus Meu Aí, fila aí Isso é pra tu aprender Que onda é? Cadê a Vick, mano? Porra, velho Caralho, velho Oi, irmão, tá ganhando conta aí, irmão? Entrega nessas caixas aí Não interessa pra você, palhaço Que é isso, porra? E aí? E aí? Rapaz E aí? Pra que é isso? Que violência é essa, rapaz? Vai tomar no c*** tranquilo, falou? E aí, irmão Oi, pacete, tá aqui em cima Tu viu uma meninazinha, não? Uma lourinha que tava aqui? Cala a boca aí Minha pacete tá atrapalhando aqui Cala a boca aí Cadê a menina agora? Não tem um sorte com essas meninas, meu irmão Eu sou feio Hoje eu queria pegar o teu trampo, mano Mas esse trampo aqui, ele é muito jano Ou você tá cesto? Não, ela tá cedo Vick? Vick? Ô, você sumiu, Vick? Você tava onde? Eu tava no narco, meu Vignomo, befada Você viu lá? Eu quebrei lá o gordo do lado Ai, eu tô falando Meu Deus, vai apoiar pro lado Pé, apaz, é esquisito com o meu sozinho Ó, vou arrumar lá um carro pra nós Fica por aqui trabalhando um pouquinho aqui Mas não pega muito peso não, viu? Vai trabalhar Vamos trabalhar? E o próximo cara que vem aqui se meter com você Você pode falar que eu vou descer a porrada, meu irmão Pegue a volta aí Beijo Caraca, mano Como é que eu vou arrumar um carro agora, velho? Ô, seu mecânico Oi, oi Ô, meu parceiro Já perguntei pra tu Que é um cara que parece ter muito dinheiro É nada Tu tem um carro aí, não, cara? Pra me emprestar Pra me poder... Ô, seu nome é Livinho, é? Lipão, Lipão Ah, eu sei que é você Vixe Ei, mas tu não tem como me prestar Um teu carro aí, não? Por favor A mina tá me esperando ali, velho Tá quebrado, eu acho Tu não é mecânico, baitola E aí, tio? Esse bicho aí é forte, viu, pai? Tu é doido, porra Aham Opa, e aí, prazer Tá falando de mim, irmão, é? Olha o andar do maluco É isso, mano Eita porra Barco atrás, ó Ih, vai pagar não, vai pagar não Pega ele, pega ele Vai, vai, vai Pega ele, pega ele Vai, vai, vai Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar ele, vai Eita Fala, meu Deus Eita Eita Punida Caramba Ele vai sair Vai atrás dele, vai atrás dele Pega esse otário, pega esse otário Vai, meu irmão Deixa ele escapar, não Ele deu o golpe da argola, pô Viado E aí, meu parceiro Já perguntei um negócio pra tu Tem como tu me levar ali Pra me ver se eu conseguir arrumar um carro Pra sair com a gata lá, não, pô? Sim Não, 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 não Que foi, pô? Por favor Não tá aqui, tem muito não, cara É só pra macaronazinha até ali Tá bom, vai, tá bom Mas, ó Eu quero metade do carro, beleza? Beleza Esse aqui tá meu Beleza, manda a grana aí que eu compro lá, então Não, pô É o da viagem Ê, mano Tu tem quanto aí, mano? É o que eu no banco? No banco, sei lá, aqui Vai no banco aí, vai no banco aí, vai Não vai me roubar não, né? Ê, mano Quem é tu, mano? Meu nome é Hugo, mano Ah Agora eu entendi Que é aquele O gostosão do Conjuto Palmeiras? Não, eu sou o gostosão do Bom Jardim, atalho Não, não Então eu não conheço Mas beleza, então Tô com uma gata ali pra sair, velho Tá já na minha, tá ligado? Só chamar que ela vai sair comigo, entendeu? Eita Vai, vai, vai Liga pra polícia É perigoso Para aí, para na esquina aqui Vamos ligar pra polícia aqui Vamos ligar pra polícia Simbora, mano Simbora Olha o bichinho que foi roubado Ei, parceiro aí E aí, babai Fábio Eu tô quer uma caroninha? E aí Quero, parceiro Acabei de ser assaltado aqui Ah, foi tu? Ei, pera aí rapidão aí, mano Para o carro aí Os caras levou minha roupa Meu telefone Mas não levou o teu shape Que é o principal, parceiro Ah, eu não acredito Que eu perdi o meu shape não, mano Ih, perdeu o shape Passa do banco aí, meu irmão Tem banco na academia, meu Vamos ter que ir lá Vamos ter que ir lá, pô Tem qual academia? É lá na academia, caralho É qual, velho? Caralho Minha irmã, eu vou te matar Eu vou te matar Tu vai me matar Me solta, sequestra aqui Eu sou filha da puta Pra caralho É não, é não É não, é não Quanto é que custa o carro lá? Quanto é que eu não aguento mais andar nesse táxi Sai de merda aqui, mano Sai de a merda esse táxi Mano, eu já tive uma ideia melhor, pô Bora perguntar aos caras da LX se não tem um carro mais barato, otário Eles vendem mais barato Tô comprando carro Cara, isso tudo, velho Só pra pegar a mulher O cara tem um Focus aqui, ó 25, 25 Oi, oi Bora ver se tá aí Pergunta onde é que ele tá aí Vamos dar uma olhadinha nesse Focus aí É, perguntei Vai, vai, vire direito Agora, vire aqui Eita aí É o Brian É o Brian I will rain as frows Mil milhão de anos depois Ei, meu, vai logo aí Que a menina tá me esperando lá na obra Eu tenho que só pegar um carro e buscar a menina Eu tô sem shape, tô sem carro Tô sem a flor, tô sem dinheiro Eu tô aí na merda É, aqui, esse cara que tá vendendo carro? Tô vendendo isso aí Ah, é tu que tá vendendo aí, irmão? Ô, cadê o carro? Tá ali dentro Vê, tu tem trã Fox é na gente aqui, pô Cadê o carro? Mostra o carro aí pra nós ver Beleza Vou comprar o Fox aí É porque eu tô precisando sair com a menina acolá Tá ligado, velho? Eu tô precisando comprar um carro aí, pô Cara, é CB mil Acho que ela vai mijar a Guaraná Não vai dançar ela ver É, pô Primeiro, o acordo é o Fox A gente vai rachar esse Fox, você falou Não, mas o cara vai emprestar a CB mil Ih, mano, qual foi? Vai peitar mesmo aqui, hein, irmão? Eu sei que eu sou viado, hein, irmão? Ele me era viado Eu acho que eu tô interessando naquela torcida B mil réu aqui pra rar aquele ronco lindo e maravilhoso Gostoso e do caralho Que a gente gosta de sentar nela E acelerar bem muito, né? E aí, cadê o irmão? Gabriel? Tá o Gabriel? Não Aí, que carrega ele dali, doutor Eu tô perguntando o nome, filho da puta Cadê o Gabriel, meu irmão? Caralho, cuzão Tá, acho que deu foi ruim aí Porra, Beicinho Caralho, Beicinho Tu falou que era aqui Que o cara ia estar, Beicinho Beicinho, se essa menina não estiver lá, Beicinho Eu vou comer o teu rato Eu tô com fome Peraí, vamos ali, olhar ali Que pariu a era Ai, era ele mesmo, puta aí, ó Bora, Gabriel E aí, reunião aqui, reunião aqui de pais e mestres Compre ou não compre lá, o carro lá Com focicinho bonitinho, verdinho Pô, foda, que é o duas portas, né, padre? É verdade Tu só precisa de duas portas, só vai eu e a menina, mano Beleza, cara da puta Não, e eu, fico como? Trabalhando de táxi Tu vai pagar essa porta ou já, sou desgraçado Calma, rapaz Peraí, não Calma aí, tu disse o quê? Qual era o dia que tu ia ficar? Não, eu Não, peraí, pô Sim, beleza, então Hoje é que dia? Hoje é quinta Hoje é o dia Da onde? Eu falei terça aqui de sábado é meu Segunda quarta Não Sim Vamos aí, vindo Calma, vindo Calma, vindo Calma, vindo Calma, vindo Calma, vindo Tira a pomba na boca e fala, amor Pelo amor de Deus Calma, meu filho Vou pegar o dinheiro ali Quanto aqui é, hein? É 23, é? É Não, 25 Não, 25 É 25 lá, então Se eu calma a divisória aí Cara, vai ficar assim 25 o teu e zero o meu Quer me fuder, me beija, caralho Não, me dá 10 aí Eu vou dar 15 Me dá 10 aí Só que beleza Peraí, então Como é que eu quero meu carro aqui, mano? Ixi, tem que falar com os caras do Detran aí, mano Ele dá lá dentro lá, ó Olha aqui, ó Policial! Chegou, parceiro Chegou aí Chegou, chegou Aí, irmão Aí, caralho Carrão, viu, mano? Obrigado aí, viu, véi? Tamo junto, mano O Lobos camina lá, pô O Lobos camina lá Eu acho que eu esqueci dela Claro que não, véi Não, com certeza ela não tá com outro cara Que já arrumou um carro Melhor que esse daqui Já tá andando com ela por aí, não Será? Tenho certeza que ela não fez isso Vicky, meu amor Eu voltei, Vicky Cadê você, amor da minha vida? Razão do meu viver Música 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 ¡Adiós! Música Música